Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula de computação gráfica 3D aqui do site GFX Total. Meu nome é Daniel Kaspar e nesse vídeo nós vamos aprender a criar um frasco de produto utilizando o programa Autodesk 3ds Max. Para poder criar esse frasco em 3D, nós vamos utilizar algumas técnicas de modelagem que eu venho tocando em várias aulas anteriores e mais uma vez nós vamos reforçar principalmente o uso dos modificadores. Então os modificadores vão sempre nos auxiliar na hora da modelagem. Além dos modificadores, é claro, nós vamos também fazer a tal da modelagem manual. Então vou mostrar para vocês aqui várias dicas para que vocês possam fazer esse tipo de produto e produtos similares a este, usando as mesmas técnicas que nós vamos ver durante essa videoaula. Antes de começarmos esse vídeo, eu já quero convidar você a participar do nosso canal, clicando logo aqui abaixo no botão inscrever-se, ative as notificações e também deixe aquele apoio através do seu like. Ative também a notificação lá no nosso site, vai ter um sininho no cantinho da tela e quando você ativa aquela notificação, toda vez que nós criarmos alguma coisa nova lá no nosso site, você vai receber a notificação no cantinho do seu navegador e você pode cancelar essa notificação a qualquer momento. Então vamos lá. Começando essa videoaula, já temos aqui a nossa referência. Eu deixei somente uma imagem de referência, mas vocês podem buscar mais imagens desse mesmo produto na internet. E com essa única imagem, eu consigo fazer aqui uma análise bem profunda para a gente poder fazer a modelagem. Primeiro detalhe que eu percebo aqui, esse tipo de produto tem uma torção. Essa torção é uma característica que nós podemos utilizar, por exemplo, o modificador twist. Então já é a nossa primeira informação de modelagem. Outro detalhe que eu percebo, esse objeto é um retângulo, embora não esteja muito explícito aqui na nossa imagem, mas seria basicamente um retângulo esticado, bem alto, e depois nós torcemos. Então nós vamos fazer isso também. Mais um detalhe bem pequeno, que não dá para ver muito bem nitidamente nessa imagem, mas esse frasco é levemente cilíndrico. Então se vocês olharem aqui na base, por exemplo, observe que não é reto. Nós temos aqui uma leve curva nessa lateral, uma leve curva nessa lateral e assim por diante. Então o frasco não é 100% rígido, ele tem uma leve curva acontecendo nas laterais. Além disso, eu tenho esse buraco redondo aqui por dentro, que já muda totalmente, já que o frasco por fora é quadrado e por dentro tem esse círculo, esse arredondamento. E por fim nós temos esse pequeno bastão aqui com uma cerda, algumas cerdas na verdade. Então nós vamos fazer toda a modelagem. Se a nossa videoaula não ficar muito longa, eu vou fazer o material para vocês também. Mas se ficar longa, a gente separa uma próxima videoaula para tratar do assunto de materiais. Bom, começando então a nossa modelagem, a primeira coisa que eu vou fazer é configurar a referência aqui na nossa cena. Então eu vou pegar um plane simples, vou tirar os segmentos desse plane, vamos deixar somente uma divisão para ficar mais interessante aqui. Carregamos a nossa imagem de referência, arrastando e soltando e vamos deixar a nossa imagem aqui na vista front. Então o botão F de front já vai mostrar a vista front. Botão P volta para a perspectiva. Vamos maximizar a viewport também, para trabalhar sempre com a viewport maximizada. E aqui eu vou conseguir rotacionar a visão e observar a todo momento a nossa referência. Vou deixar aqui também um pouquinho atrás do grid, é um hábito que eu tenho e que ajuda aí durante a modelagem. E o único detalhe que eu quero que vocês prestem atenção são nas proporções. Observem que eu tenho proporções aqui em relação à cerda e à tampinha, um pouquinho menor que a tampa. Eu tenho esse pequeno bastão aqui que entra para dentro dessa tampa aqui também, do frasco. Então observem muito as proporções durante a modelagem. Isso faz parte aí para você criar um objeto mais realista. Vamos lá então. A primeira coisa que eu vou fazer é um box, como eu já falei para vocês. Esse box eu vou pressionar o botão CTRL para que ele fique quadradinho, certinho e depois nós vamos fazer a altura desse box. Lá na vista front agora, botão F3, eu vou ajustar o tamanho desse box com o meu modelo. Então deixo aqui, vamos ajustar primeiro a altura e a largura está mais ou menos ok. Se eu precisasse aqui eu posso reduzir o escalonamento, mas no caso aqui eu acho que está bem próximo. Bom, outra coisa que eu preciso fazer agora é arredondar esse frasco. Então vamos por etapa. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é deixar ele levemente arredondado nas laterais. Para isso nós temos que adicionar segmentos. Vou colocar aqui 3 segmentos de cada lado. Aqui no meio também, na altura, vamos colocar 10 segmentos, 10 ou 12 mais ou menos. Acho que aqui está bom. Vou colocar um pouquinho mais, 14, para ficar bem quadradinho as faces. Agora vamos aplicar o modificador FFD 3x3. Então começamos com o primeiro modificador, FFD 3x3. Vamos selecionar aqui esses control points. Vamos pegar aqui o primeiro para vocês verem. Ele vai deformar o modelo. Eu preciso pegar aqui pela vista top. Então vamos pegar aqui o botão T. Seleciono aqui os 4 ou 5 control points aqui em X, no caso em cruz. E agora pegamos a ferramenta Select and Scale e vamos escalonar no eixo Y e X. Deixando o nosso frasco levemente arredondado. Observem que a primeira característica aqui já apareceu, certo? Outra característica que aparece, mas não é muito clara, não é muito nítida, né? É que o frasco vai reduzindo. Então se vocês observarem muito atentamente, eu não sei se é por causa da fotografia, por exemplo, mas o frasco começa a reduzir aqui conforme ele vai chegando na base. Eu vou fazer esse efeito bem sutil, porque eu não tenho certeza absoluta. Então vou só reduzir a base aqui um pouquinho, sutilmente, nada de muito forte, muito intenso. E aqui já temos a primeira parte do nosso frasco já modelada. Agora eu sei que lá na frente eu vou precisar suavizar esse modelo. Então eu vou aplicar um Turbo Smooth nesse modelo só para vocês verem o que vai acontecer. Quando eu aplico o Turbo Smooth, eu perco as informações das quinas. Então eu preciso reforçar essas quinas. Logo antes desse Turbo Smooth aqui, acima do FFD 3x3, eu vou aplicar um Edit Poly. O Edit Poly aqui está bacana. Selecionamos o topo desse objeto. Então eu selecionei toda essa área aqui do topo. Aplicamos um Inset. Vamos inserir aqui com o Inset. Vamos deixar essa bordinha aqui, né? Antes do Inset, aliás, vou fazer uma outra tática aqui. Vamos selecionar as laterais. E vamos reforçar as laterais primeiro. Então eu selecionei aqui as quatro laterais com o botão Ctrl pressionado. Fazemos um Loop, depois um Chamfer. Esse Chamfer terá três divisões. Então vejam aí que ele vai se dividir em três partes. Isso aqui já vai ser o reforço das quinas, né? Pelo menos das extremidades. Então desço esse Chamfer pequeno aqui, ok? Faço a seleção de novo aqui do topo. Então selecionei o topo aqui para a gente. Fazemos um Inset para poder inserir a superfície. Agora sim, perfeito. Depois desse Inset, eu vou pressionar o botão Ctrl e vou clicar em Vertex para selecionar os Vertex. Vai converter a seleção. Pressionamos o botão Alt e vou tirar a seleção dos Vertex do meio. Então faço isso aqui dos dois lados. E agora observando bem de perto, eu tenho os quatro pontos aqui selecionados. Vamos aproximar aqui a câmera e veja que eu tenho aqui esses três pontinhos aqui na lateral. Eu vou aplicar um Collapse para juntar esses três pontos. Então o Collapse já fez o trabalho aí para a gente. Lá na base, o trabalho é exatamente o mesmo, tá? Vamos selecionar aqui a base. Fazemos um Inset. Vamos só repetir o processo. Selecionamos os Vertex. Tiramos a seleção do meio aqui do nosso frasco, né? Vou tirar aqui dos dois lados. Vamos pressionando o botão Alt com muito cuidado para não deixar nada para trás, ok? Fazemos agora assim um Collapse. E temos essa base aqui já criada também. Agora, se eu aplicar o Turbo Smooth, vejam que já melhorou aqui o detalhe do nosso frasco, né? Ele já tem as quinas mais rígidas. Além da quina, eu também tenho que enrijecer essa borda aqui. Vamos pegar a ferramenta Shift Loop aqui dentro do painel Edit, do Graphite Modeling. Shift Loop. O atalho para essa ferramenta é Alt 1. Do lado do S, que é Alt 1, ele vai ativar e desativar essa ferramenta, tá? Então faço aqui um recorte e mais um recorte na base. Bom, vamos aplicar o Turbo Smooth mais uma vez e vejam que temos agora o formato do frasco. Como nós falamos lá no início, esse frasco tem uma torção. E essa torção aqui dentro dos modificadores é chamada de Twist. Então, como o meu ponto pivô está logo aqui na base, né? Nós temos aqui o ponto pivô concentrado aqui bem no meio da base do nosso box. Eu vou aplicar aqui acima do Edit Poly esse novo modificador chamado Twist. Vamos lá na letra T. E eu vou aplicar o Twist. Cadê aqui? Sumiu. Ok. Nesse Twist, eu acredito aqui que o ângulo vai ficar em mais ou menos menos 60. Deixa eu ver aqui se vai funcionar. Mais ou menos de vista ali o ângulo é 60 graus. Então lá na vista Front eu consigo ver mais ou menos esse mesmo ângulo, né? Eu acho que aqui está bacana. Vou voltar aqui no nosso Edit Poly. Vou selecionar todo o elemento e vou reduzir também o escalonamento. Deixar um pouquinho mais fino no eixo X e Y. Aplico novamente o Twist aqui para ver como está ficando. Ok. Agora volta aquela regrinha da proporção que nós falamos. Observem que a altura do corte aqui é exatamente essa. Então vamos pegar aqui mais um Edit Poly. Modificador. Pegamos a ferramenta Shift Loop. Fazemos um recorte aqui. Faço mais um recorte um pouquinho acima. Aqui eu vou aplicar um Ring. E vamos deletar. Somente isso aqui para separar a tampa da base. Observando aqui, eu tenho agora dois elementos. O elemento de cima e o elemento de baixo. O elemento de cima que representa a tampa, eu vou fazer um Detest para separar. Vou chamar de tampa. Clicamos em OK. E agora vamos rotacionar essa tampa aqui. Então vou rotacionar aqui um total de 180 graus. Vamos rotacionar um total aqui. Perfeito. 180. Posiciono logo aqui ao lado. Mais ou menos aqui. E agora eu vou criar uma cópia dele. Só que essa cópia será uma instância. Tá bom? Criamos a cópia instância. Pego a ferramenta Align. E vou alinhar novamente com o nosso objeto. Faço o alinhamento no eixo XYZ. Pivô com pivô. E também vou alinhar a orientação XYZ. Que significa rotação. Então temos aqui os dois objetos. Os dois objetos são instâncias. Então nós vamos trabalhar com os dois aqui ao mesmo tempo. Vamos começar aqui na tampa. Primeiro eu vou aplicar aqui um cap. Depois selecionamos o polígono. Aplicamos um novo inset. O inserimos. Fazemos o mesmo procedimento que eu fiz lá na parte de cima. Então vocês vão se recordar que nós temos que tirar as laterais. Aplicar um collapse. Beleza? Vejam aí que deu o collapse certinho. Depois eu posso aplicar mais um inset. Vamos inserir aqui mais uma superfície. Dentro aqui do nosso painel Graphite Modeling. No menu Polygons. Temos um botão chamado Diopoli. Que vai arredondar aqui essa seleção para a gente. Posso reduzir mais uma vez. Reforçando essa borda. Jogo para dentro pressionando o botão Shift. Reforçando a borda aqui sempre. Mais uma vez pressionando o botão Shift. Joga para dentro. Aqui eu pressionei o botão F3. Para visualizar o wireframe. Está bom. Vamos reforçar a borda mais uma vez. Pressionando aqui o botão Shift. Mais uma vez escalonamos com o botão Shift. E agora faço aqui mais duas movimentações pequenas. Aqui no meio vai sair um bastão. Lá na nossa imagem de referência. Vocês vão se recordar que sai um bastão bem no meio. Então vou fazer esse mesmo bastão aqui. Vamos fazer aqui um reforço. Mais um pequeno reforço. E agora puxamos essa parte para cima. Lá na vista front mais uma vez. Observando as proporções. Vejam que o bastão vai parar mais ou menos aqui na altura da tampa. Então paro mais ou menos nessa altura. Faço o restante dele aqui. Então vamos fazer aqui um escalonamento até ele fechar totalmente. Mais ou menos aqui está bom. Faço um collapse. Para fechar essa ponta aqui do bastão. Pego a ferramenta Shift Loop mais uma vez. E pressiono o botão Shift agora. Antes de conectar. Que seria pelo modo normal. Eu vou conectar pressionando o botão Shift. Então ele vai arredondar aqui. Mesma coisa aqui em cima. Shift. Shift. E temos aqui o arredondamento dessa parte de cima. Bom. Essa parte aqui da tampa está ok. Se vocês observarem lá na instância. Ela também está ok. Já está pronto. Agora temos que fazer essa parte de baixo aqui do frasco. Então clico ok como instância mais uma vez. Dá para deixar o nosso modelo lá no local que ele está. Selecionamos a borda. Aplicamos um cap. Depois fazemos um inset. Então inserimos uma nova superfície. Control Vertex. Tiramos a seleção dos pontinhos de Vertex. Eu estou fazendo mais rápido. Porque já é a quarta vez que eu estou fazendo aqui o mesmo movimento. Então eu acho que se ficar explicando isso aqui fica muito redundante. Vamos aplicar aqui um insert. Um Dio Poly. Aqui eu vou aumentar um pouquinho mais. Reforçamos a borda. Sempre. Reforçamos mais uma vez aqui a borda. Botão F3. E agora eu posso jogar lá para o fundo do frasco. Vou deixar mais ou menos aqui nessa altura. Reduzo aqui um pouquinho somente. Reforçamos a borda. Reforçamos mais uma vez aqui. Sempre adicionando superfície. E por fim fazemos um collapse. Então esse frasco aqui basicamente está pronto. Agora eu tenho que adicionar aqui talvez mais algumas Eds. Não. Nesse caso não é necessário. Posso aplicar agora o Turbo Smooth. Para ver como está ficando. E veja que ficou perfeito. A superfície dele está ok. Bom. Falta fazer agora esse sistema de Cerda. No caso do sistema de Cerda. Já tem aqui 15 minutos de aula. Então vamos continuar porque já está quase lá. Bom. Para fazer essa Cerda. Observe que nós temos aqui uma forma elíptica. E principalmente por essa parte branca e preta aqui. Eu observo que nós temos o chamado Helix. Que é aquele efeito de mola. Então vamos fazer aqui. Nós temos um objeto chamado justamente Helix. Aqui dentro dos Shapes do 3ds Max. A Helix eu vou fazer aqui na perspectiva. Para a gente ver como que ela é. Eu vou fazer aqui a base. O topo eu vou clicar duas vezes. Para poder concluir a Helix. Aqui no painel de propriedades dessa Helix. Eu tenho o número de voltas. O Turns. Temos a quantidade de voltas que essa mola vai ter. Temos o Radius. Que seria a base e o topo. Ou o tamanho da base e o topo. Eu vou deixar aqui como 4 e 4. A base no topo. E aqui dentro do painel nós temos a opção Enable em Render. E Enable em Viewport. Para transformar isso aqui em um objeto. Então isso aqui ele transforma a linha em um objeto. Agora eu vou criar uma cópia desse objeto. Só que antes eu vou vir aqui no painel. Eu vou colocar o número de voltas em 12 voltas. 12 voltas só para a gente poder começar. Agora sim vamos pressionar aqui com o botão Select and Rotate. Vamos pressionar o botão Shift. E rotacionar um total de 180 graus. Então observem aqui no painel. Eu estou rotacionando um total de 180 graus agora. Clicamos em OK para confirmar como instância. Da forma que nós fizemos anteriormente. Vou trocar a cor dessa segunda mola aqui para um azul. E assim vocês vão ver que vai ficar uma mola bem correta. E como essas molas são instâncias. Eu posso trabalhar aqui as propriedades das duas ao mesmo tempo. Então aqui em thickness por exemplo. A grossura dessa mola. Eu posso aumentar. Então vejam aí que aumentamos a grossura dessa mola. A quantidade de voltas aqui eu não saberia dizer exatamente. Mas tem bastante volta. Então nós temos que aumentar aqui. Ou reduzir no caso o Radius. Vou colocar em 2 e 2. Mais ou menos isso aqui. Aumento a altura. E o número de voltas vou colocar em 16. Acredito que aqui já esteja bom. Agora para finalizar nós precisamos fazer as cerdas. Então observem aqui também que as cerdas são praticamente 3 vezes o tamanho da espessura desse bastão aqui. Que seria essa trama. Então para a gente poder fazer a cerda vamos lá na vista front. Vou fazer aqui a cerda com o plane mesmo. Não precisa ser nada muito avançado nesse caso. Vou fazer aqui o plane. Lembrando que a cerda terá 3 vezes mais ou menos o tamanho aqui desse objeto. Então aqui eu posso dizer que essa largura aqui representa 1, 2, 3 nesse plane. Tá bom? Temos 3 vezes aqui a largura. Bom. Agora vamos posicionar o nosso ponto pivô. Clicando em hierarquia. Effect Pivot Only. Vamos centralizar o ponto pivô aqui bem no meio do nosso modelo. Mais ou menos aqui está bom. Vou deixar aqui o ponto pivô um pouquinho antes. Aqui está ok. Na vista perspectiva os dois objetos não estão alinhados. Então vou pegar esse aqui e vamos deixar ele na posição Y como 0. Vou deixar aqui 0 dentro do nosso painel. E a cerda está logo aqui abaixo. Para a gente poder criar essa cerda eu vou utilizar uma função chamada Array. Então vamos vir aqui no nosso painel Tools. Array. E aqui eu vou criar as cerdas na direção Z. Eu quero criar as cerdas na direção Z e ir rotacionando esse objeto. Então primeiro vamos aumentar o eixo Z. Vamos clicar aqui em Preview para ver as cerdas aparecendo. Vamos deixar aqui na mesma altura. Vamos colocar aqui em 13,5 mais ou menos. Aqui em rotação eu vou deixar como total. Vamos rotacionar aqui no eixo. Pode ser 360 graus. Então vamos colocar um total aqui de 360. Agora eu vou aumentar a quantidade de cópias. Então temos aqui a quantidade como 14. Inclusive eu vou deixar aqui a altura no total também. Deu 135. E agora eu vou aumentar só a quantidade de objetos. Então deixamos aqui como 18 cópias inicialmente. Descemos aqui no eixo Z. Um pouquinho menos. E agora eu vou aumentar a quantidade de rotação. De 360 graus. Vamos aumentar isso aqui para um número aleatório. Pode ser aqui 2.369. Qualquer número que você quiser. Vamos colocar mais cópias aqui. Vou aumentar um pouquinho a quantidade de cópias. Aqui está bom. Clicamos em OK. Agora eu pego esse objeto mais uma vez. Copio ele aqui para cima. Pode ser como instância também. Posiciono ele aqui do lado. Vamos aplicar o Array mais uma vez. Em Tools Array Preview. Aqui eu vou descer um pouquinho o eixo Z. Vou deixar mais aleatório essa rotação também. Aqui além dessa rotação no eixo. Nós podemos rotacionar também no eixo Y e X. Vocês podem fazer testes aí. Mas eu acho que aqui está bacana. E por fim. Vou selecionar todas as cerdas que nós temos. Vejam aí que eu selecionei somente as cerdas. Vamos rotacioná-las. Mais uma vez. E vou movimentar aqui só para deixar mais aleatório. Então movimento aqui um pouquinho para baixo. Mais um pouquinho para baixo. Um pouquinho para cima. E deixa a coisa um pouquinho mais aleatória. E também vou jogar as cerdas até rotacionar um pouquinho. Para não ficar muito padronizado. Então fazemos com que elas fiquem em direções diferentes. Aqui já está melhor. Vejam aí. Faço aqui também o mesmo procedimento. Vou deixar o ponto em cada base aqui dos objetos. Eu vou selecionar aleatoriamente alguns locais aqui das cerdas. E vou modificar. Isso aqui vai ajudar a dar mais realismo no seu objeto também. Isso aqui é muito importante para você deixar o objeto mais interessante na renderização final. Então aqui eu posso fazer aqui alguns detalhes. É claro que você vai fazer melhor. Aqui é somente um estudo. Então nós estamos fazendo aqui de uma forma mais rápida possível. Ok? Agora eu vou isolar essas cerdas. Então vamos tirar aqui a seleção dessas linhas. Vamos deixar somente as cerdas. Vamos converter tudo isso aqui em editable poly para tirar a instância. E vamos atachar essas cerdas. Então faço aqui um itatch list. Seleciono toda a lista com o ctrl A. É o atalho. E atachamos. Bom, aqui as cerdas estão prontas. Vamos colocar aqui como cerdas. Perfeito? Eu não sei se é com S ou com C agora. Agora deu um branco, mas eu acho que é com S. Ah, tanto faz, né? Pode ser com S ou com C. O importante é que são cerdas, tá bom? Depois eu vou corrigir isso e vou ver aí como que se escreve direitinho. Bom, para finalizar agora é só posicionar o objeto no local. Mas observem que o objeto está muito grande. Então nós temos que corrigir a proporção desse modelo. Vamos corrigir aqui na vista front para ficar bem próximo. Veja que a proporção aqui eu posso até pegar a imagem de referência e fazer aqui no eixo X e Y. Para ficar um pouquinho menor. Vamos lá na vista front mais uma vez. Veja aqui a proporção como está ficando. Posiciono lá no nosso objeto agora. Posso deixar aqui bem no meio certinho, né? Mais ou menos aqui está bom. Vou pegar as linhas agora. Vamos aumentar um pouquinho mais aqui com o escalonamento. Deixa um pouquinho maior. E agora é só atachar tudo. Então eu posso vir aqui, por exemplo, nessas linhas, nas cerdas, na verdade, e atachar nessas linhas. Então atachei, vai se transformar num só objeto. Por fim também, a tampa. Nós vamos aplicar um Turbo Smooth para ver como que ela vai ficar. Vamos ver aqui com o Turbo Smooth. A tampa ainda perdeu um pouquinho de resolução aqui na borda porque eu não reforcei. Então vamos fazer aqui um Shift Loop nessa borda. Agora mais uma vez Turbo Smooth. E essa cerda aqui no caso, ela pode ficar aqui do lado, já que a tampa aqui na parte de dentro, ela não vai aparecer. Então se você for fazer a renderização do produto como está na nossa imagem de referência, nós precisamos fazer apenas isso aqui. Então temos aqui o nosso produto em 3D. Bom pessoal, nosso tempo está estourado, tá? Infelizmente nós temos que parar por aqui. Mas já temos aqui uma excelente modelagem. Agora é só criar um material de plástico. Eu acredito que seja um dos materiais mais fáceis de se fazer. Principalmente utilizando o Corona, V-Ray ou até mesmo o Arnold Hender. Se você não sabe criar esse tipo de material e outros materiais, nós temos vários tutoriais ensinando como criar materiais de metal, material de plástico, vidro e outros materiais. E além dos tutoriais, nós também temos vários cursos lá no nosso site. Então se você se interessa, se você tem vontade de aprender com mais rapidez, com mais facilidade também, acesse o nosso site que eu tenho certeza que você vai encontrar muita coisa bacana. No mais, eu vou deixar aquele grande abraço a todos. Espero que vocês tenham aprendido mais sobre computação gráfica 3D. E aguardo vocês no próximo vídeo aqui do site GFX Total. Tchau. 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 Tchau.